Oi pessoal, estou aqui mais uma vez para mostrar mais um projeto da Trailers Hobby. Hoje eu vou trazer para vocês um trailer tamanho 2,5 x 1,70 na cor laranja com o todo na cor marrom. Acabamento nas laterais em alumínio. Ele tem também 4 pés de apoio com regulagem de altura. Lanternas para sinalização, engate rápido. Agora vamos mostrar a parte interna do trailer. Pintura interna, cor branca em toda a lateral com tinta automotiva. Partilheira suspensa para guardar as mercadorias. Três balcões em inox, sendo um de atendimento ao cliente. Piso em alumínio xadrez. Este trailer é para crepe, mas pode ser usado para qualquer segmento, lanches, churros e muito mais. Você quer um igual a esse? Ligue para os números que vamos deixar na descrição do vídeo. Nos acompanhe pelas redes sociais. Se inscreve no nosso canal do Youtube para receber mais novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho